É um prazer participar dessa entrevista, muito obrigado pelo convite, mais uma vez participando desse programa, fico muito contente, tá bom? Não tem como evitar, ah, professor Júlio, eu acho isso, eu acho aquilo. Na verdade, é achar, a gente pode achar o que a gente quer, mas a legislação, a jurisprudência, a prática nos traz algumas respostas que, independente se a gente concorda ou não, é uma realidade. E o uso campeão, ele pode ser feito sim com menos de um ano de posse, menos de dois anos, menos de um mês, um dia de posse. Nós temos várias teses importantes e entre essas teses nós temos a tese da soma de posse, então eu faço uso campeão porque eu comprei a posse de alguém que tinha 10 anos, 15 anos de posse. Eu faço uso campeão porque eu recebi a posse do meu pai e da minha mãe, um dia de posse. Eu faço uso campeão com 5 anos de posse, sendo que eu estou usando uso campeão de 10 e para isso basta eu utilizar a posse complementar. Então, dá para fazer uso campeão sim.